E aí, taraca, é vizinha essa safada, hein, que acabou de anunciar um prejuízo de 10.4 milhões de reais agora em maio. Mas quem investir vizinha esse ano não tá ruim não, a ação já subiu quase 90% só esse ano. Porém, desde o começo, são assustadores, menos 81.3%. Tem notícia boa também pra vizinha, olha aqui, ó, ela melhorou muito o seu resultado, né, 10 milhões agora pra 273.1 no mesmo período do ano passado. E esse aqui é o acumulado do ano. Então a gente tem esse acumulado aqui até agora e aquele que a gente tem acumulado do ano passado. Os números, de fato, melhoraram bastante. Tem duas safadezas ocorrendo. A primeira delas é que a união indicou o Maurício Quintela mal talessa. O plástico da vizinha querendo aceitar o maluco, não. E a segunda safadeza é que a vizinha antes, ela comunicava aqui, ó, nesse e-mail que ela mandava aqui, que mandou pro Japão também. É só vocês cadastrar, não é rir pra...